Cachorro aí, ó. Vem com a gente aqui, cachorro. Vem, 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 vem. Vem, pode vir. Ajuda aqui. Ih, pegaram, meu irmão. Ih, já era. Vai arrancar igual o Thanos. Com visão. Caramba, e é visão o nome, né? Olha, Genshin copiou Vingadores. Entendeu, Magneto, né? Pegou, hein? Pegou, hein? Beleza. Beleza. Eu não consigo fazer isso com ele, por quê? Desafiou na frente geral. O que que na cena é mais legal do que realmente é? Balso, Naru. Sem visão. Na tua cara. Vai roubar o quê de mim? Eita, caramba! Pô, que espada é essa aí, gente? Ontem eu gastei 200 resina pra farmar uma pra tu? Pô, louco. Aí, ó. Roubou a Dayaka. Eita, ui. Desava disso? Ih, vai chamar os bichos lá do... Do... Da Katsuki. É, virou Honkai mesmo, né, mano? Na sala redonda. Pra que fazer isso, mano? Pra que, velho? Pra que, velho? Que não vai dar, mano? Ei, mate. Obrigado pelo sum, parceiro. Eu tava, né? Tretido ali. Vamos ver do que é aquele rapaz? Pelo barulho, isso aqui é areia. Entendi. É japonês, só que com vários... Ai, ai, ai. Ai, ai. Opa! Entendi. Isso aí vai em área, então. Mais o quê? Mais o quê? Ih! É isso aí, então. Opa! Tá vendo? Tô te estudando, mano. Tô te estudando. Entendi. Toma aí. Pagar a mão de ser besta. Ai! Ô, 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 ô. Quer trocar, então? Ô, que que é isso? Meu Deus, tomei. Ih, mano, aí deu ruim. Vibrei aqui, mano. Era isso? Vem cá. Vamos brincar, então. Corre um pouquinho aí, Iola. Agora a trocação. Pronto. Se afasta. Quase morreu. Pera aí. Tá na hora ainda, não? Beleza, Benetton. Ê, Ê. Uma hora ela tem que abrir. Ih, mané. Vai dar ruim, Benet. Ih, isso aí é em área, né? É, já foi. Você vai morrer. Chegou, hein? Eu vi, hein? Ai! Faz aqui, então. Calma aí, deixa eu trocar de boneco aqui, pô. É, aí não. Aí tá longe. Aí não gostei, não. Caramba, esses golpes aí, hein? Calma aí, deixa eu dar esquina. Eu não sei onde é que a fase acaba, mano. Esse é o problema. Pior inimigo que tá sendo a parede invisível, conhece? Vamos apelar, então. Né? Jogar na distância. Aí, ó. Tô longe, tô longe, tô longe. Mano, cadê minha estamina? Beleza. É isso, mano. Uma flechada aí. Aí, ó. Aí, trouxa. Ah, vai sair pra cima de mim? Tá louco? Tô longe, parceiro. Eu vi você vindo, eu vi você vindo, pô. Tô lendo seus movimentos, já. Fácil demais. É isso aí que ela vem, né? Meu Deus do céu. Precisa disso? Aí, eu não vi chegando, não. Deixa eu pegar um negócio aí, pô. Calma aí. Entendeu? Entendeu? Ih, acabou o negócio aqui. Acabou o chão frango do bagulho. Fiz 50 ontem, mano. Aí, ó. 23. Ih, não vai dar, não. O UD faz parte do jogo, né, mano? Bora usar? Tô lendo o negócio aí, pô. Defesa é a choque. Que isso, Benetton. Você tava longe, eu vi, velho. Evasion is brutal. Meu Deus, essa esquiva dela aí tá em dia, hein, mano? Caraca. É, Benetton. Tá sofrendo, hein, parceiro. Toma umazinha aí, pô. Né? Vai ir pra lá de novo, mais uma. Boa. Relaxa, faz parte. Essa última esquiva aí que não tá saindo. Tá um delay mental aqui. Encheu, já era. Instinto superior. Relaxa. Ó, jogar isso aqui. Tá bom, faltou. Talvez faltou um pouquinho. Toma. Ih, falhou, hein. Tá bom, entendi, entendi. Que você quer jogar, pô. Vem cá. Vai ficar correndo agora? Tá. Mano, cadê minha estamina? O que aconteceu com ela? Só pra eu saber mesmo. Só pra eu ter esse, né, essa informação aqui. O que eu tô fazendo aqui? Tá acabando, mano. É ela, hein. É essa danada, mano. Corri muito. Ih, agora falhou. É, já foi um aí, mano. Vamos contando, rapaziada. Ele volta. Ih, Benetton. Vou dar ali uma nela. Faleceu. Muito chato. Se ficar perto é pior, né, mano? Entendeu, entendeu. Muito chatinha. Ai, ai, ai. Opa. Entendi. Tá bom, por mim tá suave. Eu sou um inimigo que requer. A hora que a gente já viu tudo que ela faz, dá até pra usar uns negócios aqui, ó. Relaxa, relaxa. A gente tirou a... A música pra ficar mais... Doideira mesmo. E não tem de defesa não, velho. Defesa de choque não, mano. Só tem defesa normal mesmo. Achei que teria um negócio aqui. O que a comida verde tá fazendo aqui, mano? Tá louco. Quentinha? 200? 230? Ou 30? Isso aqui é a força de escudo, né? Aí, ó. Tá bom, né? Top. Tá bom. Acho que já, né? Dá pro gasto já. Ai, meu Deus. Fez de novo. Tamo com o olho. Ih, o que que houve aqui, mano? Tem movimento de julgamento. Punição divina. Morreu. Devisãozinho, Jack, pra onde foi? Morreu, pai. A mão tá tendo que fazer massagem. Agora você entende o porquê dos raios serem da Baal? Toma. É o Toma. Esse aí é o nosso... Quando eu mando a sub de presente, é o nome dele que aparece aí. É a visão. Ficou pra trás? Vai fugir dela mesmo. Entendeu? Correu demais já. Já era. Duas vezes. É isso. Entendeu? Tá lá, mano. Só comer a food... Olha lá. O segredo era comer food. Ah, a gente parou, né, mano? Dá pra salvar o finalzinho? Vou salvar esse finalzinho aí, só para... Nunca mais vou poder sair, mano. Aqui é a live do Fala Verdades. Estou de olho. Hum, entendi, fiscal. Que é tudo certinho, mano. É o Toma, pô. Entrei bem na hora. Bem mais na hora. Ela tá arassando, né? Entendeu? Aí acabou aqui, né? Mano, é isso. A gente foi humilde, entendeu? Primeiro o encontro com ela. Se continuasse, o viajante ia ter que chamar ela pra sair. Vocês conhecem o viajante, mano? Então a gente deu a oportunidade dela ir fazer as coisas dela, né, mano? E voltar quando for o banner dela de verdade. A gente termina isso aí. Por enquanto, foi só pra lá saber que a gente tava ali. Okome. Vai ter X1, hein, mano? Tchau, tchau. Let's get out of here.